Primeiro passo, acessando o sistema de inscrições. Acesse o site ingresso.ifpe.edu.br. No quadro Ingresso 2022.1, ao clicar em Inscrever-se, você deverá optar entre criar uma conta ou entrar com uma conta já criada. Caso já tenha cadastro, você deverá acessar com o seu CPF e a senha já criada. Caso não tenha, você deverá criar uma conta para acesso informando os seus dados. Nome completo, CPF, endereço de e-mail e senha. A senha criada, pessoal e intransferível, permitirá você acompanhar todo o processo. Esqueceu sua senha de acesso? Você pode recuperá-la clicando em Esqueceu a senha e informando o e-mail cadastrado. Esqueceu o e-mail cadastrado? Acesse o sistema de atendimento através do link atendimentoingresso.ifpe.edu.br e na categoria Redefinição de senha no sistema de ingresso, envie uma mensagem com os seguintes dados do candidato. Nome completo, CPF e e-mail para atualização. Por fim, anexe uma cópia do documento de identificação com foto, frente e verso. Segundo passo. Escolha uma das ofertas de curso. Selecione uma opção de curso. Você pode usar os filtros à esquerda para ajudar a localizar a opção desejada. Fique atento quanto à modalidade, o turno e a opção de ingresso do curso escolhido. Caso opte pela oferta de curso superior, fique atento à diferença entre análise do desempenho escolar, histórico escolar ou documento equivalente, e nota geral do Enem, resultado do Enem de uma das últimas 5 edições, de 2016 a 2020. Atenção! A opção nota geral do Enem é exclusiva para cursos superiores. Veja a diferença. Terceiro passo. Insira seus dados pessoais. Na aba Cadastro, informe seus dados pessoais. O documento de identificação e o CPF deverão ser do candidato e não do pai, da mãe ou do responsável. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato ou do responsável legal e dão ao IFPE, no caso de dados incorretos e ou inverídicos, constatados a qualquer tempo, o direito de excluir o candidato deste processo de ingresso. Quarto passo. Informe sua escola de origem. Na aba Escola, informe em qual escola você concluiu. A. O ensino fundamental, se estiver concorrendo à vaga para cursos técnicos de nível médio integrado ou proeja. Ou B. O ensino médio, se estiver concorrendo a vagas para os cursos técnicos de nível médio subsequente ou cursos superiores. Caso não localize sua escola na lista de possibilidades, marque a opção Não consta na lista. Informe se a escola é pública e ou estrangeira. Quinto passo. Selecione as opções do sistema de cotas ou de ações afirmativas do IFPE. Se não for estudante oriundo da rede pública de ensino, o sistema automaticamente registrará não para todas as opções referentes ao sistema de cotas ou de ações afirmativas. Sendo estudante oriundo da rede pública de ensino, marque as opções de acordo com a sua realidade quanto a Renda familiar, cor ou raça, ou se é pessoa com deficiência. Para os cursos de vocação agrícola, o IFPE oferece reserva de vagas para estudantes de escola pública oriundos do campo. Se for o seu caso, selecione Sim para a opção. Sexto passo. Informe suas notas para avaliação de desempenho. Na aba avaliação, serão disponibilizadas várias opções de acordo com a modalidade e o curso selecionado. Escolha de acordo com o seu caso. Importante! Para todos os casos, é necessário observar as disciplinas exigidas e anexar os documentos comprobatórios como constam nos editais do processo de ingresso. Sétimo passo. Insira sua documentação. Fique atento às características do documento anexado para garantir que sua inscrição seja deferida, ou seja, aceita, observando o item 6 dos editais. Oitavo passo. Preencha o questionário socioeconômico. Na aba questionário, preencha com atenção o questionário socioeconômico, que é um instrumento fundamental para a coleta de informações sobre alguns aspectos da sua vida escolar e de suas condições socioeconômicas e culturais. Nono passo. Confirmação. Na aba confirmar, confirme seus dados e finalize a sua inscrição. Assim, você receberá um código de confirmação. Décimo passo. Alteração dos dados. O candidato poderá alterar os dados cadastrados até o encerramento do período de inscrições. Caso clique em Alterar, o candidato deverá obrigatoriamente finalizar a inscrição novamente para se tornar válida, mesmo que não altere informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho